assegura-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mais adiante, fala-se no princípio da legalidade, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Mais adiante, a nossa Constituição assegura como poucos a garantia, a garantia do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido. Vejam, a Constituição se abalançou a garantir esses valores fundamentais para a continuidade dos negócios. E mais do que isso, a nossa Constituição, ela consigna, ela abriga, talvez a última rácio das democracias do mundo civilizado, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da universalidade da jurisdição, que é enunciado da seguinte maneira em nossa Constituição. nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser subtraído do Poder Judiciário. E esse postulado, esse axioma, está garantido em nosso país, em nosso Estado Democrático de Direito, por um exército de 17 mil juízes concursados, juízes independentes, juízes federais, estaduais, trabalhistas e militares. E diga-se que a própria justiça militar em nosso país está submetida ao Poder Judiciário como um todo e ao controle do Conselho Nacional de Justiça, como todos os demais juízes.